Você tem alguma pendência eleitoral? Caso tenha, veja esta boa notícia. Após reformas, a Central de Atendimento ao Eleitor de Porto Alegre está aberta para serviços como alistamento, transferência de domicílio eleitoral e revisão de dados cadastrais. O espaço conta com 30 guichês para atendimento ao cidadão. O objetivo das obras, segundo o TRE, é atender as demandas para o cadastramento biométrico na capital. A previsão do Tribunal é de que a biometria seja obrigatória na cidade a partir de 2022. Para evitar filas, o eleitor pode agendar o atendimento pelo site do TRE. A Central funciona na Rua Padre Cacique, número 96, de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde.